A sala professor Homero de Barros na reitoria foi o palco de boas histórias nesta quinta-feira e nada melhor do que homenagear os protagonistas de muitas delas que deram vida e forma aos 10 anos da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a Praê. É hora de transmitir bons votos. Desejo a todos muito sucesso e continuem trabalhando nessa proposta que a gente espera que seja muito longa. A passagem da professora Rita de Cássia Lopes pela Praê de 2008 a 2016 foi de dedicação e luta pela assistência estudantil na UFPR. Eu avalio como uma Pró-Reitoria forte e estabelecida e que tem dado muita contribuição para a comunidade estudantil. Ivanir Sangali tem 36 anos de universidade, todos eles ligados aos estudantes. Ele também ajudou a Praê a virar uma realidade. São tantos momentos de felicidade, tantos momentos de alegria junto a vocês, e aos estudantes, aos professores, que não dá para mensurar a gratidão. A Universidade Federal do Paraná foi uma das pioneiras na promoção de ações afirmativas no país. Sensação de privilégio e orgulho que enriqueceu o perfil da população estudantil na instituição. Comemorar 10 anos de Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis é um privilégio. E isso significa 10 anos de mudança da população estudantil dentro da universidade. Olha, é um grande orgulho a gente estar celebrando esses 10 anos, não só pela trajetória que essa importantíssima, eu diria central, a unidade da universidade tem, mas para celebrar, nesse momento, nesse atual contexto, a sua importância absolutamente renovada. A universidade hoje é diferente do que era 10 anos atrás. A universidade hoje, aqui no Paraná ou em qualquer lugar do Brasil, ela tem que colocar como pauta central a assistência e a permanência estudantil. Cabe agora a todos nós garantir que esses exemplos se repitam no futuro. O futuro, o futuro está na mão de vocês. Eu, agora aposentada, eu fico só na torcida. Mas o futuro está na mão da universidade, dos estudantes, dessa comunidade acadêmica, de levar essa proposta para frente. Eu, agora aposentada, eu fico só na torcida.